Gravei dois vídeos agora, eu tô maquiada e eu tô querendo fazer um hitzinho pra, sabe, queimar um pouco. Emagrecer um pouquinho, né? Ai, gente do céu. A minha alimentação de jeito nenhum vai mudar, porque não tem como, eu não consigo mudar a minha alimentação. Mas eu quero comer, assim, tipo, as besteiras eu vou continuar comendo, mas em menos quantidade e mais espaçados, assim. E eu, assim, não sei se eu vou gravar pra vocês eu fazendo o hit, porque, assim, como vai ser a primeira vez que eu vou fazer, vai ser desgonçado. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Eu vou trocar de roupa. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou tentar gravar. Se ficar bom ou se não ficar, vai tá aí. Se ficar bom ou se não ficar, vai tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.